A CIDADE NO BRASIL Preciso descobrir Exatamente quem eu sou Eu quero escolher meu caminho Viver o momento Meus dias de super-herói acabaram Lembra o que eu te disse? Quando estiver perdido É só olhar nos olhos das pessoas que você ama Não eu O que é? Eu estava ouvindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL